Fumei o boldinho, deu o copo O teto escureceu, viu botão on-off Esse B.O. é meu, vou beber com marota Uma noite num buzeu, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar É quatro linha e aqui tem um tripé Se ativar na rima e vocês vão meter o pé O bagulho é assim, é muita verdade Mando no freestyle, só sinceridade Aqui a rima é louca, aqui a rima é boa Quanto o verso então segue que ecoa Segue que ecoa, mas aqui o tempo é boa, você tá ligado já Eu vou falar pra tu, eu vou ser sincero, eu vou ser escondido Não, só que você se lascou, você tomou um trote Porque esse biscoito tá fruta dentro do pacote Então meu mano, olha só, vou te falar E aí eu não tô brincando, tá ligado? Que o farelo é o melhor do fandango A rima é finita e vem da imaginação Vem da imaginação, mas aí é só o momento que vocês são farelo Porque eu sou farelo de um passatempo É pesado Você tá ligado ou se liga ao meu chegado Não fala de farelo senão ele fica emocionado Opa ты que medical Caraca 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 é o mais caro do mercado é assim que eu vou dizendo, por furia ou caralho, menos é puro veneno mas eu vou dizer, passa tempo que o nada, o mais caro é só porque o peruque O que é isso? 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 O que é isso?